Olá, aqui quem fala é o Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a nossa série conceito direto ao ponto dentro da temática de mecânica dos fluidos e no vídeo de hoje a gente vai falar o que é massa específica também a gente vai falar o que é densidade, então são os dois conceitos que nós iremos abordar aqui. Se você não me conhece, sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Itajubá, já há 14 anos trabalhando como engenheiro de vendas e aplicações e também há mais de 20 anos na educação, na época da faculdade eu dava aula particular, já fui dar aula no ensino médio e também já dei aula em faculdade aqui em São Paulo por mais de 5 anos e nos últimos 3 anos a gente está aqui pelo Youtube fazendo alguns vídeos de aulas para vocês. Bom, vamos ao tema da aula de hoje, o que seria massa específica? Essa é uma das primeiras propriedades apresentadas nos livros de mecânica dos fluidos, ora vem viscosidade primeiro, ora vem massa específica, depende né, mas é uma das primeiras propriedades dos fluidos. Qual que é o conceito disso? É uma propriedade que vai relacionar uma certa quantidade de massa com volume ocupado. Em outras palavras, massa específica, a letra Rho é uma das mais utilizadas na grande maioria dos autores, mas não é unanimidade, é Rho, a massa específica é igual a massa dividido por volume. É uma determinada massa e dividido pelo volume que ele ocupa. No sistema internacional eu tenho quilograma por metro cúbico, mas pode ser qualquer, né, ou qualquer unidade de massa, gramas por decímetro cúbico, também não tem problema nenhum, né, enfim pode ser qualquer unidade de massa por qualquer unidade de volume, aí depende da necessidade. Quando eu tenho líquidos imissíveis, o que são líquidos imissíveis? São líquidos que não se misturam, por exemplo, água e óleo. Água e óleo não se misturam. Então nessa situação, quando eu coloco esses dois ou mais, né, fluidos líquidos, né, no mesmo recipiente, quem que vai ficar por baixo? Vai ficar por baixo aquele que tiver o maior valor de massa específica, né, então se eu tiver 3, 4 fluidos diferentes, se eu tiver, por exemplo, mercúrio. Mercúrio é o líquido que tem o maior peso específico, ou a maior massa específica que existe, 13.600 kg por metro cúbico. Então ele fica por baixo. Se eu colocar a água, vai ficar intermediariamente, se eu colocar o óleo, o óleo vai ficar por cima de tudo, né, o óleo, a água e o mercúrio. Então quem fica embaixo, ou quem fica em cima, né, quem fica em cima é aquele que é, que tem o menor valor de massa específica. E alguns autores chamam de densidade, né, por isso que eu falei que o que é densidade? Aí depende muito, né, do, do, da temática. Se for lá em química, né, a mesma definição de massa específica que a gente acabou de falar aqui, é usada a terminologia densidade. Alguns autores de mecânica dos fluidos utilizam essa terminologia densidade para relacionar o que a gente chama de massa específica relativa, né, então tem que tomar um pouquinho de cuidado qual é a disciplina que você está lidando, qual é o livro que você está vendo, né. Densidade é mais usado fora da faculdade, ou fora da engenharia, digamos assim, e massa específica é a terminologia mais usada para esse conceito massa dividido por volume, massa específica mais utilizada em mecânica dos fluidos. E agora eu quero saber de você o que você achou do vídeo, se gostou, se gostou, compartilha, dá um joinha, se inscreva no canal, nos sigam pelas nossas redes sociais, se você tiver algum tema de vídeo também, fica à vontade para deixar nos comentários, comentários, se não gostou também, coloca no comentário para que a gente possa identificar aí os possíveis pontos de melhoria. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.